Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. A RTP Madeira é o único centro do país que ainda é analógico quanto todos os outros centros já são digitais. As querências tecnológicas da RTP Madeira já são há muito tempo conhecidas, já foram por diversas vezes reclamadas pelo PSD em diversas audições regimentais. Recentemente foi efetuado um investimento significativo na RTP Açores, tendo sido assumido o compromisso deste Governo e da RTP a investir logo de seguida na RTP Madeira. Sra. Ministro, continuamos ainda a aguardar para esse investimento, sendo que é um investimento prioritário e que se devia concretizar em 2018, uma vez que são conhecidas as graves carências tecnológicas que põem em causa as obrigações de serviço público naquela região e que também refletem-se no trabalho diário dos profissionais. O PSD inclusivamente já apresentou uma iniciativa legislativa dando consequência a estas nossas preocupações e esperamos que em breve o Parlamento se pronuncie sobre esta iniciativa que vise a recomendar ao Governo a implementação e a concretização urgente já em 2018 deste investimento tecnológico na RTP Madeira. Obrigada.